Agora a gente vai começar a nossa aula de pintura, né? Pra gente começar a semana bem, trabalhando com a mão, com a mente. Dicas simples, super fáceis, que com certeza vão surpreender. A artesã é a Verônica Silva, sempre dando aulas de pinturas maravilhosas. E ela vai ensinar a gente a fazer uma pintura usando tinta e copo, gente. Pode ser um pote também, tá? Copa ou pote? Vamos lá, porque ela já está aqui via Skype. Vê, seja bem-vinda. Boa tarde, como vai? Oi, Cláudia, eu vou bem. E você? Tudo bom também, graças a Deus. Quer dizer que é com copo ou pote pra fazer essa pintura? Sim, exatamente. Ah, e ficam essas bolhas de sabão aqui que a gente está vendo? Exato. Que lindo! Amei. Eu sempre estava com algumas coisas assim, meio diferentes, né? Com produtos, com materiais diferentes, pra gente poder fazer aquela brincadeira bem legal. Como você falou, começar a semana trabalhando com as mãos, com a mente. Joia! Então vamos lá, a aula está com você. Vou pedir pra ficar a câmera só em você, pra todo mundo ficar atento aos detalhes, tá? Boa aula, Verônica! Bom, a gente vai mexer um pouquinho só a câmera pra trazer um pouquinho mais pra perto, pra vocês verem os detalhes, tá? Tá joia! Isso. Ó, vamos lá. O que que eu fiz? Aqui eu fiz uma toalha de lavabo, tá? Então eu protegi com fita crepe mesmo, aquelas fitas que a gente usa. Protegi por quê? Porque eu fiz com movimentos circulares e as cores mais escuras. Por exemplo, aqui eu usei um tom mais puxado pro violeta e o preto. Mas vocês podem usar só o preto, como eu usei no modelo que vocês viram no comecinho. Então eu fiz com movimentos circulares e preenchi e esperei secar. Depois, gente, com um copo assim, ó, tá vendo? Copo normal mesmo. Esse é um copo de acrílico que eu comprei uma vez, acho que pra uma festa, pra alguma coisa, ó. E aí a gente vai usar essa parte pra fazer a bolha, essa parte pra fazer a bolha. E isso aqui é uma tampinha também pra fazer as menores. O que que a gente faz? Com um pincel, ou se a gente quisesse também, podia espalhar numa bandeja de isopor tranquilamente. E aí depois fazer assim, sabe? Na bandeja. Mas eu vou explicar com um pincel que eu acho um pouquinho mais fácil. Também pode ser com dedo, pode ser com cotonete. Bom, o que que a gente vai fazer aqui, ó? Vou pegar com um pincel a tinta branca. Aqui no caso, eu tô usando tinta pra tecido, porque eu tô trabalhando num tecido. Mas vamos supor que vocês estejam trabalhando num papel, estejam trabalhando numa tela. Aí você pode usar tinta acrílica, tinta guache, tá? Vou pegar aqui, ó, eu vou pintar toda a borda da minha, do meu copo, ó. Vou pintar toda a borda do copo. Com branco, tá? Pra gente poder fazer o desenho da nossa bolha. Pintei toda a bordinha do copo aqui de baixo, aí eu vou virar, ó, pra onde eu quero e vou pressionar levemente. Pressionei, levantei, ficou a marca redonda, tá vendo? É legal que ela não fique completamente preenchida, porque a gente tá falando de uma coisa que é transparente. Então é legal que não fique completamente preenchida. Aqui, eu já deixei duas adiantadas pra que a gente possa fazer os acabamentos. O que que eu faço aqui? Vamos só lembrar. Fiz o fundo, esperei secar. Nesse caso aqui no fundo, eu usei um pouquinho de glitter, né? Que é purpurina, que a gente gosta, pra ficar bem brilhante assim, já que são bolhas de sabão. O que que a gente faz? Faz o fundo, espera secar. Depois faz as bolinhas que a gente quer, espera secar. Se eu fosse fazer essa pequenininha, a mesma coisa, ó. Esperaria secar. Ah, outra ideia também, eu fiz umas menorzinhas com o lado contrário de uma caneta velha, tá vendo? Então eu fiz bem menorzinha com o lado contrário da caneta. Vou fazer uma pra vocês verem. Peguei a caneta, coloquei na tinta, tirei o excesso e depois, ó. Só coloca onde eu quero, tá? Pra fazer as menorzinhas. Bom, feito isso, a gente vai trabalhar com um pincel menor, com um pincel molinho. Aqui eu tô trabalhando com um pincel, mas de novo, poderia ser cotonete, né? Ou outros elementos que a gente tem em casa. A preocupação só que a gente tem que ter é a tinta que a gente vai usar pro material que a gente vai aplicar essa técnica. Esperei secar, por isso que eu fiz essas antecipadas, né? Pra deixar secar e agora eu vou mostrar como a gente faz, ó. Vou pegar aqui e vou brincar com as cores. Vou pegar o verde e vou só seguir o desenho da bolha, ó. Fiz aqui um pouquinho. Vou pegar um rosinho e fazer aqui. Posso pegar um pouquinho do amarelo, ó. Como é bolha de sabão, ela é bem colorida, né? Porque ela fica como se fosse aquelas cores do arco-íris mesmo, né? Ó. Um pouquinho do amarelo. Vou colocar um pouquinho do azul. Não necessariamente precisa ser toda a mesma cor que eu. Por exemplo, pode ser um azul mais escuro. Pode ser um amarelo mais claro. E aí vocês vão brincando com elas, ó. Aqui de novo. Eu vou e volto no pincel, tá vendo, ó? Vou e volto. Mas eu só tô seguindo o meu desenho mesmo, ó. Eu não preciso ter grandes habilidades com pincel ou com coisas assim pra poder fazer esse desenho. Vou pegar um pouquinho do amarelo agora. Tá vendo? E aí, ó. Sem a gente fazer a luz, já ficou um efeito bem bonito de bolha, né, Cláudia? Ficou bem bonito. Agora vê, você ainda vai fazer a luz? Porque assim, eu já tô achando iluminado. Ainda vai ter luz. Isso, vai ter luz. Vou fazer agora. Então segura aí que a gente vai fazer essa iluminação em dois minutos. Combinado? Combinadíssimo. Então eu volto já. Vamos voltar aqui com a Verônica, gente. Ela vai iluminar as bolhas. Eu achei lindo esse trabalho. Vamos lá ver? Estamos de volta com você. Tá. Agora é super simples, tá? Com a pontinha de trás do pincel ou, de repente, com o palito, a gente faz o seguinte. Vai no branco e faz uns três pontinhos assim de luz. E com o lado do pincel mesmo, né? O próprio lado do pincel, a gente pega o branco e faz como se fosse um reflexo só com mais, sabe? Só pra dar aquele brilhinho que a gente gosta. E aí, olha que legal. Aqui é uma toalha de lavabo. Eu fiz um sabonetinho pra combinar, tá vendo? Porque daí você pode fazer um kitzinho, dar de presente agora no Natal, super legal. E eu tenho uma outra dica pra passar pra vocês. Vamos mudar um pouquinho a posição da câmera pra eu passar essa dica pra vocês. A dica é o seguinte. Nessas ideias, assim, que a gente gosta de dar, né? Sempre ideias diferentes, com materiais diferentes. Eu fiz essa eco bag aqui. Da mesma forma que eu fiz essa eco bag, eu fiz algumas peças que estão aqui atrás de mim, tá vendo? Tem uma sacolinha pra combinar, a toalhinha pra combinar. Então, essa eco bag foi assim. Tá vendo? Ela tem um brilho, tem aquela frase, né? Que tá super na moda, aquela... Como se fosse aquele mantra, né? Que a gente tem que sempre repetir. Enfim, o que a gente fez aqui? Coloca a tinta, tá? Em cima da... Primeiro eu protegi com fita crepe, e depois eu coloquei várias tintas de tecido. Então, eu coloquei espalhado mesmo, como se fossem vários pontos, assim, de tinta. Virei o potinho mesmo aqui, tá, gente? Só que lembrando que a gente tem que proteger o lado contrário pra não sujar a nossa eco bag, ou o material que você estiver usando. Então, a gente colocou assim, e depois o que eu fiz? Eu coloquei um plástico, um plástico normal. Sabe esses plásticos de embalagem? Podia ser até sacolinha plástica. E aí, eu amassei bastante essa sacolinha, sabe? Esse plástico. Pra ficar com esse efeito aqui, ó. Tá vendo que fica um efeito meio marmorizado, ó? Dependendo da superfície, fica ainda mais marmorizado, e aquelas dobrinhas do plástico ficam ainda mais bonitas. Né? Por quê? Porque ela fica bem marcadinha. Feito isso, peguei um pote redondinho, um pouco maior que esse, né? Coloquei aqui, ó, posicionei onde eu queria, fiz um desenho de círculo, e depois eu só segui pra fazer o meu desenho da lua. Tá? Então, eu fiz o desenho da lua e esperei secar. Quais são as dicas disso aqui, gente? Se usa muita tinta. Então, ó, ele fica um pouquinho duro, tá? É normal. Só que você tem que esperar secar completamente a primeira camada. Então, eu fiz todo esse processo aqui, com plástico, com essas cores, várias cores. Você pode brincar com as cores que você quiser. Aqui atrás, por exemplo, eu usei cores mais rosadas. Nesse aqui, eu já quis cores mais, né, puxadas pro azul. Então, você pode criar, fazer, usar a sua imaginação. Então, bom, fez isso, você tem que ter paciência e esperar secar. Por quê? Essa técnica é muito simples, super rápida de se fazer, mas o processo de secagem demora um pouco, porque leva bastante tinta, independente da superfície que você for fazer. Bom, fiz isso com plástico e tal, esperei secar, tirei o plástico, espera secar pra tirar o plástico, tirei o plástico, fiz o desenho da minha lua. E aí, o que eu fiz? Depois, pintei toda a parte que sobrou com o preto. Mas, se a gente observar, é que talvez no vídeo não dê pra perceber, mas como eu pintei de preto, mas embaixo tem uma camada dessas cores azuis, então tem uns pontinhos assim, sabe, de uma cor azul, que parece bem assim, o céu, a galáxia, né? Depois, com o branco, de novo, esperei secar o preto, e aí com o branco, eu apliquei os extensos. Eu usei o extensos de estrelinha pra combinar e também o extensos dessa frase, mas se vocês quisessem, gente, poderia escrever a mão livre também. Só uma dica, como a gente tá pintando o extensos em cima de uma superfície escura, então eu usei o branco em cima do preto, a gente faz, ó, movimento de batidinha. Pincel de extensos, movimento de batidinha, tá bom? Era essas dicas que eu queria passar pra vocês hoje, Claudinha. Nossa, eu amei, amei. A Verônica vai dando aula pra gente, já dá vontade da gente pegar tinta, pano e sair pintando, né, gente? Porque ela ensina muito bem. Muito obrigada, Vê. Vou passar seus dados aqui, seus contatos, pra turma, de repente, fazer aula com você, né? Tá bom. Tá bom? Obrigada, beijo e até a próxima. Olha, pode ir lá no Vê Artes e Presentes, no Facebook, Vê Artes e Presentes, ou no Instagram, só Vê Artes, tá? Tudo juntinho, Vê Artes. Aí você já fala com a Verônica, dá pra fazer aula com ela. Você vê, dá pra fazer aula até online, né? De repente, você tá em outro lugar aí, mas ela, vocês juntas vão fazendo show, né? E você vai pintando. Você viu que demais aquelas bolhas de sabão, gente? Eu achei que era impossível, mas ali, ela ensinando, você vê que, ó, é pra tirar de letra.